Pessoal, estamos aqui na NRF e agora a gente vai fazer o uso de uma loja da Amazon que ela é completamente tecnológica. Por quê? Olha que legal. Just walk out. O que isso quer dizer? Pegue e vá embora. Então, como que funciona para a gente trabalhar nesse conceito? Eu vou fazer um vídeo de demonstração para vocês entenderem como funciona essa loja e que inteligente que é. Para você entrar na loja, você precisa passar o seu cartão de crédito. Então, você passa o seu cartão, ele vai registrar, você simplesmente pega tudo e ele vai automaticamente identificar o que você pegou, você saindo vai para a fatura do cartão. Vamos ver se vai funcionar? Vamos lá. Vou passar o meu cartão. Vou passar o meu cartão. Aparentemente passou. Aqui a gente vai selecionar alguma coisa para pegar. É uma droguinha, você tem bastante coisa legal. Vou pegar aqui Um Twix. Ele está 3,25 dólares. Vou sair. Aparentemente Eu comprei um chocolate Sem ter que passar por nenhuma caixa, nenhuma pessoa, sem nenhuma interação. Depois eu vou mostrar para vocês aqui a fatura, quando eu receber e se eles cobrar ao certo.